Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Zine e eu venho trazer hoje aqui para o canal esse vídeo de resumo diário aí do Genshin para vocês. Como todos sabem, nós vamos ter essa atualização que é a 1.1 e aqui no Brasil ela vai acontecer por volta das 19 horas. Bem provável que ficaremos algumas horas com o servidor off, mas em compensação vamos ter muitas novidades. Dentre elas, o que nós temos então aqui, olha, é o banner do Shield. Como ele está no banner, pessoal, vocês sabem que a taxa de drop é um pouco maior, então quem gostar aí e quiser este personagem vai ter grandes chances de consegui-lo aí para montar as builds de vocês, essas coisas, tá? Partindo então para os personagens, o que nós temos na sequência de cinco estrelas, ou seja, além do Shield, que ele pode usar lança ou arco e possui o elemento água, nós temos o Zongli, que ele pode usar lança e possui o elemento gel. Personagem de quatro estrelas, nós vamos ter então a Inian, pode usar um espadão e porrete, sendo uma roqueira aí do elemento fogo. Pessoal, muito legal, bem bacana. A Diona pode utilizar um arco e é do elemento gelo. Vendo então o banner que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, nós temos então a Ningguang e a Beidou, que ou seja, respectivamente, elas usam um catalisador e é do elemento gel. A outra é o espadão e do elemento eléctrico. Nós teremos também alguns itens novos, muito interessantes. Dentre eles, nós temos aqui, olha, a bússola, que detecta o Nemoclus e Geoclus. A Foodbag, que combina duas refeições em um item só para consumo rápido. Parece ser bem interessante, pessoal, bem bacana aí. Vamos ver como funciona, porque a gente não sabe direito ainda, mas vamos ver. Os Portable Waypoints, que podem criar pontos de teletransporte em qualquer ponto do mapa. Isso eu achei muito legal, bem bacana para otimizar o nosso tempo de aventura aí no mapa. Portable Cooking Pote. Então, ou seja, é um pote de comida portátil que permite cozinhar em qualquer lugar. Então, muito bom. Se não tiver um healer direto na PT, essas coisas, e aí você pode se curar com pote ou fazer comida, essas coisas. O Anemo Bottom, ou seja, é um pote Anemo que armazena corrente de vento, para que a gente possa voar aí no mapa, em qualquer lugar. Muito legal. E as Ressonances Stones, ou seja, elas parecem ter a mesma função das bússolas, mas em forma consumível. Teremos também o evento da Bárbara. Quem não tem ou não adquiriu, tem grande chance agora de obter a Bárbara. Ou quem já tem, pessoal, vocês podem evoluir a constelação dela. Muito bom isso aqui também, bem legal. Quem jogou, está jogando recentemente e perdeu essa parte do evento que teve logo no início, pode adquirir ela agora, através desse evento. Temos também, são os itens novos, pessoal. Conforme o banner, vocês podem ver que nós temos de 5 e 4 estrelas. O que eu acho mais legal, né, seria o arco e a lança, mesmo sendo 4 estrelas. Mas se vocês têm os itens, usam, falem nos comentários, né, como que eles são, como funcionam, se são bons mesmo ou não, essas coisas. Gente, é muito legal, mas eles poderiam seguir a regra dos outros jogos do mesmo tipo, né? E eles fazem um login diário, mas é fixo, sem ser de evento. Pode ser um mensal, essas coisas. Eles colocaram por 7 dias, é legal, mas vamos ver, quem sabe, numa próxima atualização, eles fixem este evento, essas coisas, para que a gente consiga aí, mesmo sendo free to play, para que a gente possa ter mais chance aí no jogo também com algumas coisas, tá bom? Pessoal, temos a parte aqui, para finalizar, o evento da supernova. Aqui vocês já conhecem, né, são os itens aí especiais. Só que nessa parte, a dinâmica, ela não mudou nada, eles vão manter, vai ser praticamente a mesma coisa, o que eu também acredito que seria legal para nós, eles colocarem uma moeda de compra, utilizando do próprio jogo e não só com dinheiro real, para facilitar a vida aí de vários jogadores que não têm dinheiro, né, ou que são free to play, por alguma, por opção mesmo, né? Pessoal, se vocês gostaram, falem nos comentários, deixem o like, compartilhem, vai ajudar muito aqui o canal. Mais uma vez, um grande abraço e até mais! Tchau!